Olá família do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo para falar sobre a questão de chuvas, ou seja, da umidade, que provavelmente, ou seja, aquilo que falam que a floresta amazônica é que traz chuvas para o sudeste, é que sem a floresta amazônica não teria chuvas. Pois é, né? Então, existe essa hipótese que as pessoas costumam falar, que sem a floresta amazônica não teria chuvas, mas quem vai falar isso não sou eu. Quem vai falar isso, claro que é o professor Luiz Carlos Molion. E esse vídeo que ele vai apresentar foi apresentado num simpósio internacional de climatologia que eu participei e eu tive a honra de assistir essa palestra. Então, essa filmagem foi feita por mim, não foi muito boa em termos de estabilização, mas dá para ver muito bem, né? Que eu fiz com o celular na mão, que não poderia filmar. Então, eu estou apresentando aqui para vocês essa parte. Justamente, ele vai mostrar essas questões de umidade da floresta amazônica, entrada e saída de umidade, de água e tal, e com a relação com a chuva, tá certo? Então, fiquem com o vídeo do professor Molion, mas antes, não deixem aí de se inscrever no canal, que você se inscrever no canal, você vai ter acesso a um conteúdo espetacular, tá certo? Então, é isso aí, meus amigos. Vem comigo, que eu vou lhe mostrar. Eu não, né? O professor Molion, que é fantástico. Até daqui a pouco. Movimento de subsidente muito forte, que dominou a região, criou uma inversão de temperatura. Forte, que impediu o desenvolvimento de nuvens. Não tinha um mecanismo adequado para transformar essa umidade em chuva. Não foi o fluxo que diminuiu. Foi a ausência do mecanismo que foi suprimido pelo sistema de alta pressão, que impediu que essas chuvas se concretizassem. Balanço de água na superfície. Chuva é igual a evapotranspiração, mais o runoff, mais a descarga do rio. Então, quando chove numa região, uma parte evapora e a outra sai da bacia, hidrográfica. Para ela estar estável climaticamente, precipitação tem que ser igual a evaporação, mais o runoff, mais o escorrimiento superficial. Na atmosfera, a precipitação é formada pela evapotranspiração local e mais pela convergência de umidade, que vem de outras regiões. Como essas duas equações têm dois termos em comum, eu passo E para cá, P menos E, passo E para cá, P menos E, e sobra que o que sai pelo rio tem que entrar pela atmosfera, para o clima permanecer estado. Considerando a Amazônia, de acordo com a teoria do professor Aziz Saber e Paulo Rosolini, que além de ser um grande compositor, era um grande biólogo, eles mostraram a teoria do refúgio, quer dizer, durante o período da glaciação, a Amazônia se resumiu a pequenos núcleos, onde a vegetação existia, onde tinha água disponível. E que depois do aquecimento, término da última glaciação, a floresca cresceu e se estabilizou, provavelmente, nos últimos 10 mil anos. Então, ela está estável. Por quê? Se entrar mais pela atmosfera do que sai pelo rio, ela vira um lago. Por outro lado, se sair mais pelo rio do que entra pela atmosfera, ela vira um deserto. E isso não está acontecendo. Então, significa que há um prazo longo, o balanço hídrico, o que entra pela atmosfera, sai pelo rio. Vamos ver os números que nós tivemos ao computar as entradas e saídas. Fluxo de entrada vindo do Oceano Atlântico, o equivalente a 500 mil metros cúbicos por segundo. Quanto é convertido em chuva? 400 mil metros cúbicos por segundo, na bacia amazônica. Quanto sai pelo rio? 200 mil metros cúbicos por segundo, são devolvidos no Atlântico. Evacuotranspiração. Fluxos iguais. 200 mil metros cúbicos por segundo. Que somado àquele 100 que sobrou, 500 menos 400, dá 300 mil metros cúbicos por segundo. Que sai pela fronteira sul e vai em direção ao centro-oeste, ao sul e também à Argentina. Então, notem que esses números, claro que há uma variabilidade de um ano para outro. Mas, em média, esses números, pelo menos nesses últimos 16 anos, parecem estar em estado. O desmatamento da Amazônia, ao contrário do que diz o documento do Vaticano, não interfere nas chuvas no resto da América do Sul. A Amazônia não é fonte de umidade para o resto. Podemos provar por absurdo. Se a floresta está aí há 10 mil anos, se ela fosse a fonte de umidade, ela já teria se transformado num deserto. Basta você pegar aquele númerozinho de 300 mil e multiplicar pelos segundos existentes nos últimos 10 mil anos, para ver quanta água precisaria, quantos milhões, milhões de metros cúbicos ou quilômetros cúbicos precisaria para ela ser fonte. Então, ela não é fonte. A umidade vem do Oceano Atlântico. Vocês estão acostumados a ouvir a Maju, no Jornal Nacional, dizer assim, que a umidade que vem da Amazônia, não vem a umidade nenhuma da Amazônia. A fonte originária da umidade é o Oceano Atlântico. E o que faz essa beleza chama-se Cordilheira dos Anos. Porque há 70 milhões de anos atrás, quando essa cordilheira não existia, os ventos de leste carregavam a umidade do Atlântico para o Pacífico. Hoje não. Uma formidável barreira de 6 mil metros impede que o fluxo de umidade passe para o outro lado, recurve e leve a umidade para as outras partes. Pois é, né, pessoal? E aí? Gostaram do vídeo? Então, essa é a questão, né? A floresta amazônica não produz chuva. Existe floresta porque chove. Não chove porque existe floresta. A floresta está lá porque o clima assim o permite. Então, eu gosto de fazer um exercício mental que seria o seguinte. Se você pegasse toda a floresta amazônica, imagina toda a floresta amazônica com esse seu esplendor, essa sua coisa linda, né? Que representa apenas 1% da superfície terrestre. Então, se a Amazônia, com essa representatividade de 1% da superfície terrestre, se nós pegarmos toda a floresta, esse exercício mental, arrancássemos a floresta dali e jogássemos, plantássemos ali, pô, no deserto do Saara, o que iria acontecer? Iria chover no deserto do Saara ou o quê? Não iria acontecer que a floresta iria morrer. Porque, simplesmente, ali é uma região onde o total pluviométrico é muito, muito, muito baixo. E não teria água disponível ali para as plantas. Então, gente, a floresta amazônica está ali porque assim o clima o permite. Existe floresta porque existe uma condição climática local propícia para isso e não o contrário. A Amazônia, ela é responsável pelo microclima dela local. Então, isso pode ser. Isso, ok. Agora, fazer que tirar toda a floresta amazônica e desmatar um pouquinho da floresta amazônica vai resultar na falta de chuva do sudeste? Não, tá? Mas nós temos que preservar, sim, a floresta. Eu sou contra o desmatamento predatório, o desmatamento ilegal. Nós temos um dos melhores técnicos florestais, engenheiros florestais do planeta. Então, aqui, nós sabemos, sim, fazer o nosso trabalho. Agora, o desmatamento ilegal, ele deve ser fortemente coibido. Tá certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado da apresentação do professor Molion. Então, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de olhar aí o programa de membros. É muito importante para o canal. Vocês se inscrevam no programa. A partir de R$ 1,99, você já consegue ajudar. E alunos a partir de R$ 4,99. Não deixa aí de observar também o canal aulas.com. Dê uma força nesse canal. O link vai estar na descrição. E, por favor, quem puder, apoia esse PicPay Mercado Pago. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.